Bíblia na mão, no coração e pé na missão, mês missionário, reflexão missionária. Como sabemos, a igreja tem uma natureza missionária, ela nasce e se sustenta graças à missão. Sua essência é missionária, porque o Pai enviou Jesus missionário, Espírito Santo missionário, a igreja nasceu dessa missão divina. Ou a igreja é missionária, ou ela não é a igreja de Cristo. E é missionária por princípio, portanto, missão não é um verniz, é uma raiz, é o sangue, é o coração, é a alma de toda a igreja. E o cotidiano da igreja exatamente é ser missão. E porque é missão, é claro que a igreja também tem que ser comunhão. E se comparada ao coração, o nosso coração tem insuficiência cardíaca. Será que a nossa missão também não está aí com insuficiência cardíaca? E se a igreja fosse comparada à ortopedia, será que a gente não é a igreja imobilizada, engessada? Não são suficientes receitas, estruturas missionárias, mas sim abertura do coração, inflamação do coração, informação missionária, formação missionária, animação missionária, cooperação missionária, articulação missionária, perseverança missionária, mentalidade missionária. Mas, 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 temos uma igreja ainda bastante acomodada, bastante ritualista, bastante devocionalista. É o túmulo do evangelho, são palavras do Papa Francisco. Portanto, ide, fazeis discípulos meus, é a ordem de Jesus. E aí nasce a igreja como obra da trindade. A trindade nos ajudando a ser igreja. E a continuação da obra missionária de Jesus é exatamente a missão da igreja. Anunciar o reino, ser sacramento da salvação do mundo. A missão é o novo Pentecostes para renovar a face da terra. Graças à missão, Jesus é conhecido, amado, seguido. E assim é necessária a missão local, onde nós moramos, na nossa rua, talvez na nossa casa, e a missão além fronteiras, para o mundo inteiro, até os confins da terra, até os telhados. A igreja não existe para si, mas para os outros. Eis a missão. Não basta ser católico praticante, mas um católico praticante missionário. E nós recebemos essa graça missionária desde o batismo. E vem o Papa Francisco dizendo com toda razão, é preciso sair de si, igreja em saída. Sair de si, sair da sacrecia, sair do templo, igreja na estrada, como Nossa Senhora na estrada. Igreja em saída, uma paróquia saindo para outra, uma diocese, a gente saindo também da diocese, saindo do país, saindo para o exterior, saindo até para o martírio. E na missão, saindo até para a eternidade. Tudo isso é igreja em saída, igreja missionária. Parabéns também pela infância missionária. Como é saudável a infância missionária, a juventude missionária, os adolescentes missionários. E quando a gente tem esse ardor missionário, a gente se torna ainda mais discípulo da escritura, e aí discípulo missionário. Porque a missão é o único remédio que nós temos para resolver mil problemas da igreja. Os maiores problemas da igreja só são resolvidos com a missão. E fique com Deus!